Música Desde muito cedo, eu aprendi a observar a religião como um fenômeno paradoxal. Complexo, ambíguo, às vezes violento e muitas vezes sem sentido. Crianças, aprendi, não se convertem às religiões de forma racional ou de forma burocrática. E nem fazem experiência religiosa a partir das instituições do sagrado, daquelas que acreditam que podem controlar a fé das pessoas. Crianças ficcionam a realidade. Fazem do poético, do lúdico e do imaginativo tanto um caminho de aprendizagem da realidade como de interpretação da realidade. E as minhas primeiras experiências com a religião foram dessa forma. Mediadas por uma espécie de encantamento, sabe? Mediados por um encantamento com os mistérios das relações humanas. Mediados por uma excitação e por um medo diante dos ritos e diante das fórmulas míticas e místicas. Sabe que eu fui criado numa família muito plural. A minha mãe, uma mulher evangélica pentecostal. Jacira dos Anjos. O meu pai nem nos deuses do futebol acreditava naquela época. O meu avô era um católico nominal. E a minha avó, uma católica especial, sabe assim? Bem praticante, devota e da Legião de Maria. Maria José, minha avó, da Legião de Maria. E nesse ambiente diverso, um ambiente de muitas formas de crer e de muitas formas de não crer, eu aprendi a observar o que seria o fenômeno religioso e como ele acontecia tanto no coração das pessoas como nas formas sociais e institucionais da religião. E eu lembro, por exemplo, que quando a minha mãe me levava para o culto, aos domingos, né? Domingo era dia de Jesus na cabeça da minha mãe. E ela me levava para o culto aos domingos e eu chegava nessas reuniões e eu ficava vendo o pessoal cantando, assim, muito loucamente, chorando, emocionado, encantado com tudo aquilo que estava acontecendo. Eu lembro que tinha também um homem que fazia um discurso longuíssimo, assim, mais de 50 minutos fazendo o que os evangélicos chamam de pregação e de sermão. Eu fico imaginando colocar um homem que está acostumado a falar por uma hora diante de um relógio desses de 18 minutos. Deve ser uma coisa muito louca. E eu não gostava. Eu achava estranho. Como é que a gente pode ficar sentado na frente de uma pessoa que fala por uma hora, sem fim, e no final o pessoal ainda aplaudia, sabe? Eu ficava olhando assim. Vocês enlouqueceram, pessoal? E todo mundo gostava daquilo. Aquele ambiente era muito emocionante. E às terças-feiras, o dia que a Legião de Maria transformava a varanda da minha avó numa pequena catedral, sabe? Num pequeno espaço sagrado. Eu chegava da escola, depois assistia o Chaves. Sempre tem um Chaves depois da escola. E aí eu descia a escada da minha mãe, assim, muito escondido, sabe? Com medo. Não sei o que está acontecendo, os mistérios. E eu ficava espreitado, escondido entre as plantas da minha avó para ficar observando as liturgias da Legião de Maria. E eu achava aquilo, além de muito pedagógico, muito encantador. Era muito excitante estar num espaço onde as muitas crenças e onde as muitas não-crenças conviviam. E eu lembro que no final elas sempre rezavam o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Todos vocês devem conhecer ou já ouviram alguém orar dessa forma alguma vez. Mas ali na reunião da minha avó, elas também rezavam a Ave Maria. E era diferente, porque, por exemplo, na religião da minha mãe, na igreja evangélica, eles se referiam a Deus sempre como Pai, na forma masculina. Já na religião da minha avó, além de referir-se a Deus como Pai, existiam esses santos e santas. Existiam santas femininas e existia essa invocação de Maria. Então, na religião da minha avó havia espaço para deusas e deuses. E eu ficava sempre comparando essas duas realidades, sabe? Sempre muito encantado com essa diversidade. Mas eu cresci num bairro pobre, de uma cidade pobre da região metropolitana do Rio de Janeiro. Bairro Almerinda, São Gonçalo, Rio de Janeiro. E lá, na minha vizinhança, também havia muita diversidade, muita pluralidade religiosa. Os meus vizinhos, na sua maioria negros e negras, ou eram de um tipo de catolicismo, um pouco mais dançante, que zumbeiro, africano que o da minha avó, ou eram da Umbanda e do Candomblé. E muitos dos meus vizinhos praticavam essa diversidade de crenças, criavam esse mosaico de religião ali ao meu redor. E naquela residência, naquele lugar, naquela vizinhança pobre, os meus vizinhos me ensinaram que onde há pobreza, precariedade, vulnerabilidade, há também muita solidariedade entre os viventes. E assim, uma espécie de fé forte, de uma fé alegre, que os inspira a suportar, a resistir, e a reinventar a vida ali naquela situação de vulnerabilidade. As periferias do Brasil são religiosas. Os lugares onde as pessoas sofrem são lugares de religião, porque é preciso muita fé alegre para suportar as lutas do cotidiano. Mas até aí, você pode dizer, são experiências interessantes, bonitas, divertidas até. Mas eu passo pelas minhas primeiras experiências com o lado negro, nefasto, e violento da religião. E duas experiências marcaram profundamente o início da minha adolescência nesse aspecto. A primeira, se deu no dia em que eu estava lendo um livro de história das religiões no Brasil, e eu comecei a enxergar inimizades entre católicos e protestantes. Eu passava, cada página do livro que eu passava, e enxergava uma inimizade entre católico e protestante, inimizade entre católico e protestante na Irlanda, inimizade entre católico e protestante em Londres, inimizade entre católico e protestante no Nordeste Brasileiro, inimizade entre católico e protestante no Norte do meu Estado, Rio de Janeiro, quando eu olhava para o livro e via essas inimizades e olhava para a minha casa, a minha mãe evangélica convivendo com a minha avó católica bem, pacificamente, compassivamente, eu balançava esses dois conflitos aqui e eu ficava um pouco perdido nesse paradoxo. O segundo acontecimento foi quando eu voltava da escola de novo, já anoitecendo, quando eu vi a polícia militar do Rio de Janeiro agredindo os meus vizinhos da Umbanda e do Candomblé. Eu lembro que eles estavam fazendo um ritual quase na rua da minha casa e daí a polícia fez uma batida, fez uma blitz e os acusou de macumbaria, de feitiçaria e começou a tratá-los na sua experiência de fé como se eles fossem criminosos. Aquilo mexeu muito comigo. Seria religião crime? Crer seria uma doença? É possível criminalizar a fé do outro? E eu comecei a fazer essas perguntas e essas coisas me inquietaram profundamente, principalmente porque, por exemplo, a religião da minha mãe podia usar os espaços públicos para fazer os encontros e as celebrações. As igrejas evangélicas e católicas podiam se reunir nas praças, podiam ocupar as ruas e por que os meus vizinhos da Umbanda e do Candomblé estavam sendo tratados como criminosos ao usar o espaço público para professar a sua fé. Depois eu descobri que há uma vinculação profunda entre o nosso preconceito latente, a violência institucional e o racismo que transforma experiências de fé em crime, em loucura, em doença. Foi assim no Rio de Janeiro. Há muitas histórias sobre isso. Mas foi possível superar essas experiências. Foi possível conhecer as razões ideológicas, políticas, filosóficas e históricas por trás desses conflitos que eu estou lhes compartilhando. E foi possível, a partir da pesquisa, do estudo, e foi a partir disso que eu fiz, do estudo, da pesquisa, da investigação, um caminho para compreender os paradoxos das religiões no Brasil. E o primeiro desafio ou o desafio que eu gostaria de propor para vocês quando a gente observa o fenômeno religioso é que a gente seja capaz de não apenas julgar as religiões pelas suas formas institucionais. Porque essa é uma questão. Pergunta-se o que é religião? Você já pensa em padre, pastor, igreja, livro sagrado, lugar sagrado, dia sagrado, templos, sacerdotes. Quando pergunta-se sobre religião, na maioria das vezes, comumente, a gente responde com as formas institucionais da religião. Com as burocracias da religião. Ou referindo-nos às instituições religiosas. Mas as formas institucionais da religião, as burocracias da religião, não contemplam, não encerram e não explicam totalmente o fenômeno religioso. E aqui está um paradoxo importante a compartilhar com vocês. Nós precisamos de uma noção de religião, de uma forma de entender e de aprender religião diferente. Nós precisamos de uma forma de compreender a religião que dê conta da complexidade, da pluralidade, da diversidade dos fenômenos religiosos que acontecem ao nosso redor. E daí, quando a gente olha para além da religião como essa forma de dominação, como essa forma de poder impositivo sobre o outro, e a gente usa o paradoxo para pensar religião, surge uma outra maneira, uma outra maneira de olhar, uma outra maneira de sentir e de interpretar a religião, que é o que eu gostaria de chamar aqui de religião enquanto potência para a vida. Se por um lado existe a religião que domina, que controla, que disciplina, que regula, por outro existe a religião como uma potência de viver, como essa energia subjetiva, como essa vitalidade do ser humano que dá sentido à sua vida e organiza as suas relações, organiza as relações ao redor. Se existem igrejas oprimindo, se existem doutrinas oprimindo, existem formas novas de se relacionar, formas novas de conviver a partir dessa potência que surge da subjetividade humana e dá sentido à sua existência. se é possível falar no Brasil de um poder religioso que violenta, também é possível falar no Brasil de um poder religioso que dá liberdade, criatividade, que impulsiona e que nos inspira a viver uma vida melhor, não só subjetivamente, mas nas nossas relações de amores e de convivência mais próximo. Nesse sentido, a amizade é uma nova religião, nesse sentido, o abraço é uma nova religião, o amor, a convivência, a pluralidade, a diversidade, são novas formas de religião, são potências de vida que emanam do nosso coração, do nosso peito, do nosso afeto e a gente derrama sobre os outros e outros que convivem com a gente. Religião não é só poder, não é só poder de dominar, religião também é potência de viver, potência de compartilhar. E aí pensando na infância novamente, como esse lugar privilegiado de se pensar a religião, eu lembro que infância é brinquedo. Infância é jogar com símbolos, jogar com linguagens e religião poderia ser infância nesse sentido, de jogar com símbolos, jogar com linguagens. E agora eu lembro, por exemplo, da minha filha Lara, da infância mais revolucionária da minha vida. Da vida, menor vida, mais frágil vida, mais forte e frágil vida que mudou radicalmente a minha vida. E eu lembro que eu terei a oportunidade de educar a minha filha e de ser exemplo para ela de que é possível conviver na diversidade. Eu quero ensinar a Lara que religião pode ser um modo novo de conviver, que religião pode ser um modo novo de compreender, de incluir o outro as suas diversidades, as suas singularidades num abraço generoso. Eu quero ensinar a minha filha que é possível fugir e ir além dessa religião como dominação para pensar a religião como uma relação nova, como um jeito de construir novas relações. Ensinar a Lara a inclusive superar os muitos preconceitos que agridem a nossa diversidade humana compartilhando com ela de que na diversidade, na convivência generosa e na possibilidade de trocar abraços, beijos num ambiente de diversidade é possível construir um mundo melhor para mim, para você, para todos e todas nós. É possível construir um mundo onde o plural habite e onde o plural nos transforme. Muito obrigado. Aplausos Aplausos Aplausos